Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, jornalista das redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Delu. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que nós estamos ao vivo também em Sinal Aberto aqui na região da Grande Florianópolis, em Blumenau e também pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. E o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa o programa Conecta de hoje falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi realizada na manhã de hoje com a análise de alguns projetos. Um deles, inclusive, fala sobre o parcelamento do IPVA, o imposto sobre veículos automotores que quem tem carro tem que pagar todo ano. E qual é a novidade, Rony? Então, Deluano, essa novidade aí do IPVA que pode vir a ser a realidade aqui em Santa Catarina é o parcelamento em até 12 vezes, diretamente aí no site do DETRAN para quem precisa pagar esse imposto. Eu lembro que a gente tem uma lei aprovada, já sancionada e regulamentada, que prevê o parcelamento do IPVA pelos cartões de crédito em até 12 vezes. Essa lei, segundo a regulamentação, ela dá aí aos despachantes essa possibilidade de oferecer ao público esse parcelamento, inclusive com uma cobrança de taxa de juros. Esse projeto de lei que foi hoje analisado e avançou na CCJ, que é do deputado Milton Obos e do deputado Bruno Souza, ele não fala de cartão de crédito ou cartão de débito. E sim, ele determina ao Estado essa possibilidade do parcelamento de 12 vezes. Deluano, se você lembrar, no site do DETRAN a gente tem essa possibilidade de ou pagar a vista, o IPVA, ou ali o parcelamento em até 3 vezes hoje, já com as datas previstas. E esse projeto também, ele prevê sanções para quem porventura quiser usar esse benefício de parcelamento de 12 vezes e porventura fica inadimplente ou não paga uma parcela. Uma das principais penas seria a possibilidade desse contribuinte não poder mais parcelar esse imposto. A nossa reportagem conversou com um dos autores desse projeto, o deputado Milton Obos, que explicou melhor qual é a ideia deles com essa iniciativa. Acompanhe agora. Nós tínhamos apresentado um projeto anterior que permitia o pagamento com cartão de crédito e parcelado nos 12 meses. E o Estado não implementou essa lei. E por isso, com a iniciativa do deputado Bruno Souza e conosco também, nós apresentamos esse novo projeto de lei, especificando, sem falar no cartão de crédito, o parcelamento do IPVA. Nós achamos que isso é de extrema importância para o cidadão catarinense, que nada atrapalha o fluxo financeiro do Estado. Portanto, mais uma facilidade, mais uma ferramenta para diminuir a inadimplência do Estado e facilitar a vida do pagador de impostos. Esse projeto, então, segue tramitando aqui na Assembleia e as nossas equipes de jornalismo vão continuar acompanhando essa tramitação. Durante a reunião de hoje de manhã ainda da Comissão de Constituição e Justiça, um outro projeto analisado fala da regionalização do atendimento em saúde aqui no Estado. É um projeto do deputado Valdir Cobalchini que busca justamente regionalizar esse atendimento em média e alta complexidade em sete macro-regiões aqui de Santa Catarina, Rony. É isso mesmo, Deluana. O assunto da saúde é recorrente aqui no Parlamento. A gente está vindo aí de uma campanha política onde todos os candidatos sempre falavam nessa regionalização da saúde e o fim da ambulância ou terapia. A gente tem aí várias macro-regiões no Estado com capacidade até de estrutural, de estrutura para poder atender essa população que precisa de exames de alta, média complexidade, especialmente acabam precisando se deslocar para a capital ou regiões vizinhas para poder fazer esse atendimento. Essa proposta do deputado Valdir Cobalchini, ela dá um norte aí para que possa haver essa organização do sistema de saúde, que muitas vezes é só na prática poder colocar isso para o cidadão catarinense. Esse texto, ele recebeu emendas que retiram parte dele, por exemplo, algumas mudanças no contrato com hospitais filantrópicos. A gente sabe que o hospital filantrópico atende muito bem na ponta, então de redação técnica precisou de algum ajuste já esse texto do deputado Valdir Cobalchini. E também questões da telemedicina. A gente sabe que a telemedicina hoje é bastante realidade aqui, mas também houve essa necessidade de redação técnica e de algumas alterações para que esse projeto pudesse ser aprovado na CCJ e continuasse a tramitação, Deulo. Um assunto bastante importante, já que nós que moramos aqui em Florianópolis, na capital, né, Rony? A gente vê no dia a dia uma grande quantidade de ambulâncias vindas de cidades do interior de Santa Catarina para buscar atendimento aqui na capital catarinense. Nossa reportagem também conversou com o autor dessa proposta, o deputado Valdir Cobalchini, que explicou melhor qual é a ideia. Acompanhe agora. É um passo importante que foi dado. O deputado Milton Obos foi o relator do projeto e creio que nas comissões que ainda o projeto vai tramitar, especialmente na comissão temática, que a comissão de saúde também deva aprovar para que o plenário da Assembleia possa deliberar ainda esse ano. E com isso, o Estado não tenha mais o que nós chamamos de ambulâncio-terapia, em que ambulâncias, que veículos saem de Itapiranga, de São Miguel do Oeste, do extremo oeste de Santa Catarina, para citar alguns exemplos, e se dirigem à capital de Santa Catarina para fazer um procedimento que na própria região passará a acontecer. Então, penso que a comissão de justiça deu, sim, um passo muito importante. Nós vamos acompanhar a tramitação para que o Estado de Santa Catarina também seja modelo de saúde, que todo o cidadão catarinense possa ter a saúde, a solução dos seus problemas de saúde próximo da sua residência, e não ter que viajar 500, 600, 700 quilômetros a fim de fazer um procedimento médico. Esse projeto também continua tramitando aqui no Parlamento catarinense, e mais detalhes sobre essa iniciativa você pode acompanhar na agência de notícias aqui do Parlamento, no endereço www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje também tivemos aqui no Parlamento a reunião da Comissão de Saúde, onde os deputados falaram sobre vários assuntos, mas um dos assuntos que dominou as conversas entre os deputados foi a vacinação aqui em Santa Catarina. Há uma preocupação com os índices de vacinação, principalmente junto às crianças, e também com a chegada de novas vacinas da Covid. Rony? É isso mesmo, Deluana, a Comissão de Saúde, lembrando que durante toda a pandemia, ela foi bastante atuante aqui em Santa Catarina, propondo várias resoluções e ações de combate à Covid. E agora, hoje de manhã, o assunto Covid volta especialmente para o público de 0, de 6 meses até 3 anos de idade, já que a gente tem já autorização para a vacinação dessas crianças, que também são suscetíveis a contrair o coronavírus, e não só da Covid, como também a taxa vacinal de algumas doenças. sempre a poliomielite, ela volta ao assunto. A gente teve também um recente pronunciamento do ministro da Saúde sobre esse assunto, sobre as questões da poliomielite. Poucos municípios, só em Santa Catarina, atingiram aí a casa de 90, 95%, que é o ideal para a cobertura. Agora, sobre vacinas da Covid, recentemente, a Anvisa autorizou o uso de 6 meses até 3 anos de idade, colocando todas as regras. Só que, Deu, eu estava até dando uma pesquisada para a gente poder trazer esse assunto, e eu encontrei dados que apenas 1 em cada 10 crianças, de 0 a 0, de 6 meses a 3 anos de idade, ainda somente recebeu essa dose. 1 em cada 10 crianças, isso é um dado aí alarmante, não só para a Comissão de Saúde, como para o Ministério da Saúde, que deve buscar algumas ações e a LESC vai acompanhar, né? Com certeza, e a nossa reportagem conversou com o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neodir Sareta, que demonstrou preocupação com esses índices de vacinação aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Fomos já exemplos de imunização em termos mundiais, o nosso PNI, o Plano Nacional de Imunização, era citado no mundo inteiro. Infelizmente, talvez com divulgação de notícias falsas, falta de alguns esclarecimentos, a cobertura vacinal foi diminuindo, falta de incentivo também, de ações efetivas, para manter aquela alta cobertura vacinal. Isso, no caso das vacinas disponíveis, lamentável. Então, nós precisamos estar atentos, a Comissão de Saúde tem feito isso sempre permanentemente, cobrando, fazendo ações, requerimentos, e assim como fizemos hoje publicamente aqui, para colocarmos esse calendário vacinal em dia, que é tão importante. Lembrando que essa reunião completa da Comissão de Saúde, que foi realizada na manhã de hoje, já está no YouTube da Assembleia Legislativa, no Assembleia SC. E agora a gente conversa sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, o nosso colega Tiago Deluso já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Olá, Deluso. Olá, Rony. Olá, você que está conectado com a gente. Então, um dos assuntos que mais repercute aqui na LESC é quando se fala das rodovias estaduais, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o deputado na rede, com o deputado Altair Silva, que apresentou um projeto de lei que prevê a criação do fundo de manutenção e conservação das rodovias estaduais. O texto dele prevê a destinação de parte dos recursos do IPVA e da arrecadação de multas para esse fundo. Para saber mais sobre esse assunto, você pode entrar no Instagram do deputado, que é o arroba deputado Altair Silva. E o destaque das redes é para a aprovação de duas medidas provisórias que dão um alívio para o nosso bolso. É a redução do ICMS para os combustíveis e para o etanol. Na prática, o Estado adequou as regras federais que já baixaram a gasolina e você pode conferir isso lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e saber toda a repercussão da aprovação dessas medidas provisórias que agora são leis. Volto com você. Ok, muito obrigada, Tiago. Falando aí então sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, reforçando sempre que tudo que é novidade aqui no Parlamento, os projetos que são aprovados, tem repercussão nas nossas redes sociais, basta procurar sempre por Assembleia SC, né, Rony? E agora há pouco aqui no Parlamento a gente teve uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso com a aprovação de sete projetos, inclusive dois deles que falam de abandono de idosos, Rony. É isso mesmo, a gente tem aí um crescimento da população idosa não só em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil e na Assembleia Legislativa a gente tem uma comissão permanente que ela é recente, aí é dessa legislatura que trata de ações e políticas específicas para esse público. E dois projetos de lei que avançaram e já estão aptos para ir para o plenário, um é do deputado Kennedy Nunes e o outro é do deputado Valdir Cobalchini, que trata aí do abandono de idosos, que infelizmente é uma situação recorrente. O deputado Kennedy Nunes e também o deputado Valdir Cobalchini tratam até, Deluana, no termo órfãos de filhos vivos, os idosos órfãos de filhos vivos que infelizmente não têm um apoio afetivo. Não é só a questão de saúde, a gente tem muitas casas de repouso, e sim o abandono afetivo do familiar, o que acaba desencadeando doenças e depressão nesse público que hoje o que a gente quer de melhor é a qualidade de vida para podermos viver mais tempo e quando chega na terceira idade, dita terceira idade, muitos não têm esse apoio da família. E outro projeto que eu também destaco é a reserva de 5% de mesas em shopping centers e áreas de grande circulação nas chamadas praças de alimentação. É um projeto do deputado Sérgio Mota que também avançou e agora segue pra plenário e a gente vai acompanhar pra trazer os detalhes aqui no Conecta, né, Deluana? Exatamente. Lembrando que esses projetos precisam ser aprovados em plenário antes de seguir pra sanção do governador. Esses projetos, então, foram aprovados durante a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso que foi realizada agora há pouco aqui na Assembleia Legislativa e hoje também aqui na Assembleia Legislativa, no final do dia, a gente vai ter a realização de uma audiência pública sobre a situação das moradias aqui em Santa Catarina. Na verdade, sobre a situação da falta de moradia aqui em Santa Catarina e também sobre algumas situações de despejos sem mandado judicial, Rony. É isso, Delu, um exemplo aqui em São José, na Grande Florianópolis. São dois assentamentos que reúnem aí cerca de 300 famílias e o deputado Padre Pedro Baldeceira, junto aí à Comissão de Direitos Humanos, ele tem trago esse assunto pra algumas reuniões temáticas que já ocorreram. A gente teve grande participação popular. É um pessoal que é bastante engajado e luta aí pelo direito da moradia e de bem-estar social que, lembrando, também é um direito constitucional. Nossas equipes de reportagem vão acompanhar também, vai ser feita a reportagem pra ser analisada posteriormente e também na agência de notícias www.alesc.sc.gov.br. Daqui a pouco, aqui no plenário, começa mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa que também vai ser transmitida ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube e pela TVA também. O programa Conecta vai ficando por aqui, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Delu e também a nossa audiência pela Rádio Desc. Até a próxima. Boa tarde pra todos.